Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Elementos de uma circunferência. Temos aqui uma circunferência. Corda de uma circunferência é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Temos aqui um segmento de reta, está vendo? Onde suas extremidades pertencem à circunferência. Então, a corda de uma circunferência é um segmento de reta onde suas extremidades pertencem à circunferência. Uma reta é secante a uma circunferência se essa reta intercepta a circunferência em dois pontos quaisquer. Temos uma reta, ela corta a circunferência em dois pontos distintos. Está lá. Essa reta é chamada reta secante. Aquela circunferência. Uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto. Esse ponto é conhecido como ponto de tangência, ou ponto de contato. Temos aqui uma reta que ela corta a circunferência em um único ponto. Esse ponto é chamado ponto de tangência. Então, temos aqui a nossa corda, a nossa reta secante, e a nossa reta tangente. Muito obrigado e até a próxima.